Olá, tudo bem? Na oração de hoje, oração contra todo o mal para quebra de maldição. Sejam bem-vindos ao canal Mundo Melhor. Coloque o nome das pessoas que você quer que sejam abençoadas, sabendo que quando oramos juntos, a oração torna-se muito mais poderosa. Assim, queridas irmãs e queridos irmãos, confiantes na palavra do Senhor, convido cada um de vocês a sentirem os seus corações. Respirem devagar e percebam o ar percorrendo em vocês, aquietando as suas mentes e trazendo boas vibrações para recebermos essa oração. Com as bênçãos do nosso bom Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai misericordioso, rogo que afastes tudo que seja prejudicial, que repreenda qualquer espírito de negação, de rebeldia, amargura, enfermidade, ódio, falta de perdão, rejeição, insegurança, medo, injustiça, mentira, covardia, de calúnia e de difamação. Senhor, rompa qualquer tipo de maldição que possa estar próximo a mim e quebre todas as juras de desgraça lançadas sobre o meu ser. Entre, Senhor, dentro de mim, invada o meu subconsciente e com o seu poder divino destrua todo o mal que corrompa a minha dignidade, o meu caráter, minhas atitudes e o meu comportamento. Senhor, investigue o meu corpo e a minha mente e repreenda tudo o que não convém, tudo o que não proceda de Ti e que não o agrada. Senhor, reconheço que nada sou perante a Tua grandeza, a Tua bondade e o Teu amor. Senhor, lance sobre mim a Tua divindade, desperte a minha mente e direcione a minha vida rumo aos Teus ensinamentos. E dai-me os dons do amor, da fé, da sabedoria, do discernimento, do equilíbrio, do bom senso, do respeito, da humildade, da serenidade e da bondade. Senhor, exerça junto a mim o acordo do amor, que nunca me falte o carinho, a fraternidade e o bem-querer, que eu receba amor e seja capaz de percebê-lo, que eu dê amor e tenha a generosidade de não pedir nada em troca. Senhor, exerça junto a mim o acordo do cuidado e da proteção e resgate em mim tudo de bom que me foi levado. Senhor, devolva-me tudo aquilo que perdi, por minha culpa ou por interferências do mal. Exerça em mim o acordo do merecimento. Capacite-me, Senhor, para as minhas vitórias. Conceda-me humildade, forças, habilidades e sabedoria para lutar pelos meus objetivos. Exerça junto a mim o acordo da conquista. Fortaleça-me e construa em mim pilares resistentes para que eu possa restabelecer a minha vida sentimental e espiritual. Que eu possa progredir em minhas riquezas materiais e reconhecer que não fiz nada sozinho, porque o Senhor me ajudou. Exerça em mim, Senhor, o acordo da bondade que tudo aquilo que eu faça seja em teu nome e tenha o teu consentimento. Senhor, cubra-me com as tuas divinas mãos e envolva-me com o teu poder, a tua misericórdia e a tua compaixão. Na paz de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.